Edson Fibla, segundo colocado na Super Sport Master, essa colocação te ajuda aí no campeonato, né? Passou a ser o líder do campeonato e conta como é que foi essa sua corrida. É, vou começar pelo final de semana, cara. Final de semana foi um final de semana difícil, os treinos livres não foram do jeito que a gente queria, a moto estava boa, eu não estava bem, não sei porquê, acho que psicologicamente não estava legal. E nos treinos cronometrados eu só fiz dois treinos, o primeiro eu fui bem, o segundo eu não fui tão bem, desisti, fui para casa, dormi, pensei muito, não fiz armar, porque hoje eu vim para a corrida. E por incrível que pareça, era pressentimento. Na relargada bateram na minha moto, eu caí para o último colocado, eu tinha praticamente desistido, mas aí vi que a moto dava para andar, mas estava sem freio da frente, eu fui e continuei e comecei a andar, acabei virando um tempo alto, mas consegui terminar a corrida, consegui terminar em segundo na categoria, o que me deu a liderança aí do brasileiro. Continuar assim, eu posso ser o campeão brasileiro, vamos ver, vou trabalhar para isso, não aconteceria uma besteira e torcer, né, para que as coisas tenham mais sorte para mim. Hoje eu tenho muita sorte, tenho que agradecer. Agradecer a minha família novamente, aos patrocinadores, a equipe que me entregou uma moto maravilhosa. E é isso aí. Mais uma vez, estou contente de estar aqui, espero voltar mais duas vezes e levar o brasileiro. Obrigado e vamos acelerar. Rodrigo Barbosa, campeão da Super Sport Master. Conta um pouquinho, está feliz com esse resultado? Como é que foi esse seu fim de semana? E a corrida foi muito difícil para conseguir esse primeiro lugar? Realmente, não, eu estou super satisfeito, foi a segunda corrida só que eu fiz esse ano, teve uma etapa que eu não, duas etapas que eu não consegui fazer e a corrida hoje foi especialmente dura, só que deu tudo certo, eu cheguei a estar melhor colocado na geral, perdi algumas posições, mas mesmo assim deu para manter o primeiro na minha categoria. agradecer o pessoal da Motom pelo apoio e sempre o pessoal da Motoricia pela força e é graças a eles que a gente consegue os resultados que a gente consegue. Obrigado.